Ainda uso o sorriso que me deu Às vezes sinto a fragrância do perfume Teu me perdi em alguns sonhos Entre beijos e abraços Sigo levando na memória, tô perdido Mas te confesso, não tá fácil, é doído Às vezes sinto meu coração parar de bater Me traz o ar de volta, não consigo respirar Escuto a sua voz, meio distante a me chamar Aonde estiver, não perco a fé, a gente vai se amar Só nós dois até o amanhecer E depois a gente se envolver Ver o sol nascer e prometer Que dessa vez vai ser pra valer Quero sua cabeça no meu peito E só nós dois curtindo esse momento E você dizendo do seu jeito Que nunca viveu Momento tão perfeito Me traz o ar de volta, não consigo respirar Escuto a tua voz, meio distante a me chamar Aonde estiver, não perco a fé, a gente vai se amar Só nós dois até o amanhecer Só nós dois até o amanhecer E depois a gente se envolver Ver o sol nascer e prometer Que dessa vez vai ser pra valer Quero sua cabeça no meu peito Quero sua cabeça no meu peito Só nós dois curtindo esse momento E você dizendo do seu jeito Que nunca viveu Momento tão perfeito Dessa vez é pra valer Dessa vez é pra valer Só nós dois até o amanhecer E depois a gente se envolver Ver o sol nascer e prometer Que dessa vez vai ser pra valer Quero sua cabeça no meu peito Só nós dois curtindo esse momento E você dizendo do seu jeito Que nunca viveu Momento tão perfeito